Sou pobre não me envergonho de ao pé do rico parecer Todos nós somos iguais e a diferença vai noter Se eu tivesse que dar, dava, não tenho que dar, não dou De tanto que tenho dado, minha riqueza acabou Os giros é minha terra e eu não posso negar Toda a gente me conhece pelo meu modo de falar Não penses por eu cantar, que a vida alegre me corre Eu sou como um passarinho, tanto canto até que morre Eu sou como um passarinho, tanto canto até que morre Eu sou como um passarinho, tanto canto até que morre Eu sou como um passarinho, tanto canto até que morre E aí